Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui eu falo com vocês o David Jones e hoje é dia 17 de dezembro, eu tô gravando esse vídeo com uma certa antecedência porque eu vou viajar, né, e vou ficar em Nova York um tempo. E eu queria falar um pouco, né, sobre o ano 2018, o ano 2019, meio que contar um pouco pra vocês as coisas que vão rolar pro futuro e como é que foi 2018. Eu fiz um vídeo no meu segundo canal, sei lá, dois meses atrás, um mês atrás, dizendo que 2018 foi o melhor ano da minha vida e foi mesmo. Eu me realizei de todas as maneiras, né, foi o ano, assim, eu vim pra São Paulo em dezembro do ano passado, mas foi o ano que eu, primeira vez, tive um estúdio de verdade, tinha equipamentos profissionais agora, tenho câmeras e luzes e tudo, então deu um upgrade muito grande dentro do meu trabalho. Foi um ano de grandes realizações pessoais também, foi o ano que eu praticamente consegui minha independência financeira, isso pra alguém de 30 anos é, eu acho que é muita coisa. E tudo que aconteceu esse ano é devido à audiência de vocês, né. Por causa da audiência de vocês que eu consegui ter tudo isso e é claro que eu sempre tento compensar isso de diversas maneiras produzindo conteúdo loucamente, né. Eu não parei esse ano, eu gravei muitos vídeos, eu mantive os dois canais, eu mantive o canal de lives, eu vou falar de lives um pouquinho mais específico e fiz muitas viagens esse ano, foi a muitos grandes eventos e eu não fui a diversos outros eventos porque simplesmente não dava pra ir. Eu acho que esse ano eu, tipo, tinha umas 7 ou 8 viagens internacionais que simplesmente eu não pude ir porque eu tive que trabalhar aqui, né. 2018 foi um ano de grandes lançamentos também, vocês sabem que eu sou o amante de videogames, né, cara, e eu jogo tudo que vai saindo. Eu não consigo me manter um jogo só, eu não gosto disso, eu não fico num jogo só, eu fico trocando de jogo o tempo todo e eu sei que isso é uma coisa que dentro do YouTube, da internet, é um troço que não é muito recomendado, digamos assim, porque se você ficar em um jogo só, você foca ali, você acaba tendo mais audiência, mas eu não ligo muito pra isso. Eu fico feliz que os vlogs que eu faço aqui tem uma audiência tremenda e a gente continua sendo o maior canal de notícias de games do Brasil, da história, então eu fico muito feliz por tudo isso, né. Nós tivemos um podcast também esse ano, o lançamento do site, as lives que foram muito importantes também. A gente teve aí as séries, grandes lançamentos, a série de Red Dead 2 foi uma coisa de louca, a série de God of War também, e a gente vai jogando e vai se divertindo junto, que aí sempre foi o meu grande objetivo aqui, me divertir jogando pra vocês, né. Eu não fico num jogo só porque eu acabo enjoando, quando eu jogo num jogo, cara, é, eu, eu, seu grau, não vai ficar legal, entendeu? Não vai ficar legal. Eu testei muitas coisas aqui, eu joguei muitos jogos e eu quero agradecer a audiência massiva de vocês que esse ano a gente teve quase meio bilhão de visualizações esse ano. É insano. Só no Gameplay RJ, não tô nem contando o canal David Jones, que o canal David Jones é outra coisa, é diferente, é só pra me divertir mesmo. Esse aqui, que é o meu trabalho, digamos assim, é o Gameplay RJ. Então, assim, não teve nenhum mês desse ano que a gente fez menos de 30 milhões de visualizações, isso é um número insano, principalmente em games aqui no Brasil e no mundo. Eu fico muito feliz, a gente chegou esse ano a 7 milhões de inscritos, né, e quem sabe daqui a alguns anos a gente não consegue ganhar a marca de 10 milhões, que seria muito importante pra mim. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, ao suporte, ao apoio, a gente foi em muitos eventos esse ano e o carinho de vocês foi tremendo. Agora na Comic Con Experience, por exemplo, eu fiquei no stand do Magic, a quantidade de gente que veio falar comigo, eu não consegui andar na feira de tanta gente que veio falar comigo, pedir pra tirar foto. E isso, eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, eu não consigo ir um dia na rua sem ser reconhecido e sem gente pedindo pra tirar foto tal, e esse carinho é muito importante pra mim. É um negócio muito, muito gigante, que nunca na minha vida eu imaginei que iria acontecer. Eu era um cara comum, eu ainda acho que eu sou uma pessoa comum, mas sei lá, sei lá, tímido pra cacete, tinha dificuldade de comunicação com as pessoas, pra disso virar um comunicador é algo muito, 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 muito bizarro. E eu, nos meus primeiros vídeos, eu lembro como é que era, eu trabalhava em empresa de, tipo, das 9 da manhã às 5 da tarde, estudava, pegava trânsito todo dia, usava roupa social pra ir pro trabalho. E apesar de eu gostar do que eu fazia, eu amo muito mais o que eu faço agora. Eu ainda ganho minha vida jogando videogame e quantas pessoas no mundo podem falar isso, não são muitas. Eu fico muito feliz, a gente teve coisas muito grandes esse ano, como o Game Awards, agora foi um negócio incrível. As lives, né galera? Cara, o Facebook, né, eu tenho que agradecer muito vocês por isso, porque vocês, meu público, são muito peculiares, eu acho. Porque vocês abraçam tudo que eu vou fazer e isso é uma coisa assim, quando eu anunciei que eu ia sair da plataforma que eu tava, que tava bombando pra ir pro Facebook, galera, pouquíssimas pessoas reclamaram, sabe? Eu não teve ninguém falando, ah, você não deve ir, ah, que saco, não teve isso, sabe? Não teve. Claro que, no início, há um certo estranhamento, mas vocês não estão, você não entende, assim, é porque a gente que tá dentro, a gente sabe. Óbvio, vocês, audiência, não tem ideia, a gente nem pode falar sobre isso, sinceramente, mas vocês não tem ideia do quanto o Facebook dá o suporte pra gente. E eu tenho feito lives todo dia, tenho tido uma grande audiência e eu só tenho que agradecer vocês por isso. Foi muito importante o Facebook esse ano. Eu, aqui no YouTube, eu já canso de falar quanto é importante a concorrência, né? E pela primeira vez é uma concorrência de peso real que tá tendo em game. E o Facebook foi muito importante pros games no Brasil inteiro. E a gente continua fazendo as lives lá, direto. E, obviamente, eu tô nesse período de férias, eu não tô fazendo live, mas dia 30 eu volto a fazer live. E pro ano que vem, gente, vamos ver o que com o ano que vem eu aguardo. Vocês sabem que aqui as notícias não param. Nós introduzimos esse ano também o Reset, né? Que é o programa, todo domingo sai o programa com a Thaís, tem tido uma grande audiência também. Ah, a Thaís é maravilhosa, né, cara? E ela é como apresentadora sacanagem, infinitamente melhor do que eu. E a gente faz uma super produção aqui, né? Bota fundo verde, faz edição maluca e tal. E a gente faz esse apanhado das notícias da semana. Muita gente veio perguntando, pô, eu não entendo. Você faz notícias da semana inteira. Aí, no domingo, a Thaís vem e passa as notícias de novo. Então, galera, o Reset é justamente pra quem não teve tempo, não conseguiu acompanhar as notícias da semana. O que é muita gente. O que é muita gente, né? Então, o Reset é pra isso. E vocês têm adorado. A Thaís tem feito um trabalho maravilhoso. E a gente vai continuar e pretendemos expandir pra 2019. Outra coisa também é que o YouTube mostrou uma nova métrica agora que a gente pode ver, que é usuários únicos. A gente consegue ver quantas pessoas diferentes assistiram os vídeos durante o mês. E, galera, a média que eu tive esse ano é insana, assim, sabe? Por mês, eu tenho mais de 5 milhões de pessoas diferentes assistindo os vídeos. O que dá uma média de 7 vídeos por pessoa. Então, a média das pessoas assistindo os vídeos é altíssima. E a quantidade de pessoas diferentes que eu tô conseguindo alcançar. Mais de 5 milhões de pessoas diferentes. É um número insano. Eu atinjo praticamente minha fanbase inteira do Gameplay RJ. E a gente tá aqui há quase 10 anos, né, galera? Então, é muita coisa. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Eu fico um pouco chateado, né? Eu olho as estatísticas do meu canal e eu vejo que o meu canal é muito pouco recomendado. Muito pouco recomendado mesmo. As visualizações, principalmente os vlogs, né? As visualizações, a maioria massiva vem das inscrições e de vídeos relacionados dos meus próprios vídeos. Então, eu fico triste porque eu acho que a gente poderia alcançar muito mais gente, né? E isso não acontece. E não tem o que fazer. É só a gente chorar e esperar que o YouTube alguma coisa... Não vai fazer, né? Os meus vlogs, em particular, de notícias e tal, nunca foram recomendados, né? De uma maneira orgânica. Orgânica não. Orgânico vem, orgânico são vocês. Mas de uma maneira, assim, tipo... Um pouco mais expandida, né? Nunca foi. Sempre foram jogados pro limbo pelo YouTube, né? Passa 5 de 4 horas e o vídeo desaparece. Então, eu só fico triste por isso, mas... Eu fico triste por isso, mas feliz ao mesmo tempo. De ver que mesmo assim, a gente tem grandes visualizações com os vlogs e com os vídeos de gameplay. E vocês estão aqui todo dia. Vocês entram no canal, vocês acompanham no Twitter, vocês veem no Facebook. E eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente vocês, né? Muito obrigado a todo o apoio que vocês deram em 2019. 2018, caralho. 2019 tá chegando ainda. 2018 foi incrível. 2019 já começa aí com Mortal Kombat 11 chegando. Mas, assim, os 4 primeiros meses de 2019 vão meio que definir o que vai acontecer pro game no final do ano. Porque é muito jogo que vai lançar. A gente tem aí Dave McCry, Resident Evil 2, o Anthem, o Mortal Kombat. Eu prometo pra vocês que vai ter live de tudo. Não posso prometer que vai ter vídeo de tudo. Mas, por exemplo, Dave McCry, Resident Evil, Anthem vai ter live de certeza absoluta. Mortal Kombat, eu posso garantir pra vocês que vai ter vídeo. Agora, esses outros jogos, vou ver ainda. Vou me decidir. Mas live, vai ter live de tudo. Nas lives, a gente tem uma liberdade muito maior. Que a gente faz realmente o que a gente quer e o que a gente tá afim de fazer. Então, vamos ter. Então, fiquem atentos. Kingdom Hearts 3, muita gente me pergunta. Galera, Kingdom Hearts 3, eu tomei a decisão que eu não vou fazer live nem vídeo. Primeiro, Kingdom Hearts 3 não é algo muito popular no Brasil. E segundo, é um jogo muito importante pra mim, que eu quero jogar eu e a Thaís na televisão gigante que a gente tem na sala. É isso. Relaxado no nosso sofá. É por isso que eu não quero gravar nada com Kingdom Hearts. Eu acho que eu posso tentar escolher um joguinho pra eu não fazer nenhum conteúdo e só me divertir. É isso que eu quero com Kingdom Hearts 3. Possivelmente fazer um vídeo mostrando alguma coisa do jogo. Mas não vai ter série, nem live, nada. Eu quero jogar em paz com a Thaís ali, só. Tá? Então, galera, é mais ou menos isso. O ano de 2018 vai... Entrou pra minha história, né? É o melhor ano da minha vida. Espero que 2019 seja o melhor, mas vai ser difícil bater em 2018. Mas se for pau-pau aqui, já tá bom pra mim, né? Teremos E3, teremos eventos, teremos tudo que vai rolar esse ano. E eu pretendo trazer muito mais conteúdo pra vocês em 2019. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado pelo ano maravilhoso que vocês me concederam. E eu tento pagar isso pra vocês, produzindo conteúdo sem parar, né? Vocês sabem que eu sou incansável. Eu tirei esses 10 dias de férias pra mim, mas os vídeos continuam. Então, o canal tá aí. Gameplay RJ se tornou uma marca muito poderosa no ano de 2018. Já era antes, mas agora em 2018 o negócio cresceu de uma maneira inimaginável. Muito obrigado a vocês por isso. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo canal. Não esquece de se inscrever. Vídeo novo todo dia. Incansável. Unstoppable. Tá bom? Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho